Mãe e filhos, eu não te canto de falar as mesmas palavras em nome de Jesus. Que Jesus te ama, que Jesus perdoa os meus pecados, Pai de mim, Pai de ti, uma nova criatura com a glória de Deus. Eu quero, na manhã, te dizer em nome de Jesus que a palavra do Senhor está se cumprindo, Jesus está voltando, Jesus está às portas. A Bíblia diz que fiel é o Senhor para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida. Antes que em você viessemos a existir, Jesus morreu na cruz de um calvário e resgatou a minha e da tua alma. Cristo morreu na cruz de um calvário e ressuscitou o terceiro dia para preparar a minha e a tua alma para o dia do juízo. Eu quero dizer na manhã, te dizer, que você é importante para Deus e tem muita gente que te ama também. Amém? Vamos orar, sendo grato ao Senhor, nosso Deus. Bondoso e maravilhoso Deus, meu Deus querido, Deus amado, na manhã deste dia, Senhor, eu quero ser grato a ti pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Deus, vem com a tua graça, meu Deus abençado, entende os corações de almas, convertendo-as para o teu reino, em nome de Jesus. Toma, meu Deus, na manhã deste dia, a vida de cada pai, cada mãe, cada filho. Meu Deus, toma em tuas mãos a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Toma em tuas mãos aos prefeitos, nossos governadores, nossos presidentes. Pai, toma em tuas mãos as nações, cuja tua palavra diz que feliz é a nação cuja é Deus do Senhor. Senhor, abençoe a vida da manhã deste dia de cada um. Visite a mim, meu Deus, no leite dos hospitais, as águas de perna, visite nos presídios apenados e usa a tua misericórdia para com todos nós. Continua, meu Deus, abençoe o teu povo que te adora o Espírito e a verdade. Toma em tua mão a vida de cada pastor, cada diácono, cada presbítero, cada mulher de oração, cada levita, cada missionário, cada vez. Senhor, em nome de Jesus, graças te dou em tudo. Obrigado, Pai, pela semana que te passou. Obrigado, Pai, pelo livramento que te manda na ilha e na volta do nosso trabalho. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu Filho Jesus, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela tua presença, ó Senhor. Continua usando a tua misericórdia para com todos nós e tudo que aqui é feito é para tu ir, para tu glória, louvor e adoração. Receba, Pai, em nome de Jesus e amém e graças a Deus. Vamos à casa do Senhor. O Senhor está voltando. Ele está de braços abertos esperando a tua atitude de voltar para ele, amém? Deus abençoe, saúde e paz, glória. Irmão Giovanni, que após será o homem que morreu para o mundo, nasceu para Jesus, é show, papai. Que após será o homem que morreu para todo o Brasil.